Qual o salário do Geleia no YouTube? Aqui no Social Blade podemos ver as estatísticas do canal dele. Nesse mês Geleia fez 35.800 dólares, que convertido no real dá 187 mil reais. No ano ele faz 429 mil dólares, que convertido fica 2.249.000 reais. E finalmente por dia, a média do Geleia é de 1.300 dólares, que são 6.816 reais. E aí, o que você achou do salário dele?